Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje, a gente vai fazer esse colar aqui. Ele é feito de crochê, tá? Eu vou dar o nome da linha e vou mostrar como que eu fiz pra vocês, tá? É isso, gente. Um beijo. Me segue lá no Instagram. E o que mais? É isso. Vou lá no mercado agora. Beijo. Tchau! A linha que eu vou usar pra fazer esse trabalho é a Lisa, da Círculo. Essa linha tem uma pegada meio que fio inserado, sabe? Então, você crocheta com ela e depois você finaliza com o isqueiro queimando a pontinha, que ele tem um efeito meio que gruda, meio que sela, sabe? Bem, e a agulha que eu tô usando é a agulha número 7. É uma agulha super grossa. Eu vou fazer um cordão de correntinha, sabe? Um cordão simples. Então, eu vou dar minha laçadinha inicial e vou fazer correntinhas. Olha, se você reparar, a minha agulha, ela é bem grossa e minha correntinha fica bem espaçadinha, tá? É esse efeito mesmo que eu queria pro meu colarzinho de correntinha. Olha só, se você for fazer com uma linha, tipo uma linha de algodão, ele vai ficar super bonito também, porém, não vai ter esse efeito durinho. Porque essa linha tem esse efeito, uma linha durinha, sabe? Uma linha firminha. E outra coisa, é uma linha também que você não consegue fazer muitas coisas com ela, não. Pelo menos eu não gosto. Eu não gostaria de usar uma blusinha, por exemplo, que tivesse o efeito dessa linha que meio que pinica na pele. Mas pra fazer um colarzinho, uma pulseirinha, uma bijuteria, um brinco, alguma coisa do tipo, dá super certo. E, bom, gente, então, é você fazer mesmo uma correntinha bem larga, bem frouxa mesmo, com uma agulha bem grossa. Qualquer linha que você usar, que seja fininha e uma agulha grossa, você vai ter um efeito de uma corrente bem larga, sabe? Olha só, eu vou fazer 50 cm de correntinhas, eu vou cortar o meu fio. E vou puxar. Aí, pessoal, o segredo é você fazer várias dessas daí. Você vai gastar muito pouca linha e você vai ter um colar bem bacana e você vai poder vender ele por um preço bem legal. Olha só, ou você faz 50 cm que vai ficar do tamanho do meu, ou você faz o tamanho que você achar melhor pra você, sabe? Bom, depois que você fez esse tantão de correntinha aí, que gastou pouquíssimo fio, eu vou pegar um pedacinho do meu fio encerado mesmo, uma sobrinha. Eu vou amarrar bem nas pontinhas aí, ó. Eu não vou amarrar nas correntinhas, eu amarro nos fios. Aí, eu amarro uma vez e dou um nozinho pra ficar bem firminho, tá? Agora, se você tiver uma pessoa pra te ajudar, vai facilitar muito nessa hora. Como eu estava sozinha em casa, eu dei aquele jeitinho maroto que eu sempre dou, tá? Mas é basicamente você amarrar esse fiozinho nesse dobradinho, nessa argolinha que eu dobrei, sabe? Não consegui daquele jeito, vim desse jeito mesmo e amarrei e dei um nozinho por cima. Olha, pessoal, tem vários jeitos de você fazer um acabamento, sabe? Mas eu vou ensinar vocês a fazerem um acabamento, depois você pode usar pra outros colares também. Bem, com esse daí eu vou fazer a mesma coisa, porém, nesse daí eu fui um pouquinho mais esperta e coloquei um pezinho e aí nem precisei de ajuda. E eu consegui me virar. Bom, aí é só você amarrar, não esquece de amarrar primeiro assim, tá? Pra você prender todos os fiozinhos. Aí, você vem com aquelas pontinhas ali e dobra. E você vai fazer uma laçadinha, olha. E a partir dessa laçadinha, você pode fazer várias finalizações aí, vários fechos, tá? Eu fiz com fita de cetim, mas você pode pôr fio de malha, você pode pôr uma sobrinha. Olha o jeito que eu dei, gente. Coloquei um pezinho aí e deu super certo. Nem precisei falar pra alguém, segura aqui pra mim, fulana. Aí, é só amarrar, amarra, dá um nozinho. Vou mostrar pra vocês, eu nem ia mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês o efeito dessa linha, tá? Pra quem não conhece essa linha, tá? Não é patrocínio, tá? Porque a Círculo nunca me deu nenhuma moeda, pelo contrário. Sempre rejeitou meus trabalhos. Então, vamos lá. Eu vou amarrar e vou cortar e vou selar com o isqueirinho. Porque aí vai ficar bem arrematadinho, gente. Provavelmente, você vai encontrar no mercado por aí vários fios com esse efeito. Dá uma perguntadinha. Fala assim, ah, essa linha, quando queima a pontinha dela, ela dá aquela arrematada legal, não sei o quê. Porque, olha só, é só cortar, pessoal. E queimar a pontinha. Aquele efeito de fita de cetim, sabe, ó? Arremata, gruda e fica super legal. Bacana, né? Eu comprei esse fio lá na 25 de março, faz um maior tempão. Não tinha nada pra fazer com ele. Agora, eu tô fazendo um monte de coisa. Tô fazendo colar, tô fazendo brinco, pulseira. Corta. Esse daí, você pode cortar bem rente, viu? Se você tiver fazendo com essa linha, você pode cortar bem rente. Pronto, você tem um trabalhinho super finalizado e super bonitinho aí. Você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Eu vou deixar o vídeo correndo pra vocês verem que... Que é assim mesmo, é super simples. Porém, dá um trabalhozinho, né? Queimei. Faltam mais essas pontinhas aí. E queimei também. Gente, seguinte, nessa parte agora, que é a parte do fecho, eu fiz com fita de cetim, tá? Essa fita de cetim que eu tenho é uma fita de Natal dourada. Essa cor, ela é muito dourada, tá? Ela é muito mais dourada do que o colar. Então, não ficou um acabamento bacana com essa fita. Mas, se eu tivesse uma outra fita, provavelmente, o acabamento ficaria melhor. Melhor, mas vale... Vale vocês verem pra vocês fazerem um de vocês. A fita de cetim também tem esse efeito de queimar a pontinha pra que não fique aquele trabalho... A linha saindo, entendeu? Descosturando, desmanchando. Aí, é só colocar dentro do buraquinho, fazer um amarradinho. Eu amarrei as pontinhas e tá pronto o meu colar. Com esse acabamento que vocês estão vendo aí, você pode, ao invés de fita de cetim, pode ser barbante, pode ser o próprio fiozinho mesmo, usando essa mesma técnica. Você pode usar fio de malha e você pode também colocar corrente de verdade, uma sobra de corrente que você já tem na sua casa. Ver um jeito de encaixar ela nesse cordãozinho aí e pronto, você já tem um colar com o acabamento de loja mesmo, né? Assim, do jeito que eu tô fazendo, é bem artesanal mesmo. Eu valorizo bem, assim, quando tá assim, tá? Porque a gente vê que é um produto artesanal mesmo. Agora, é só queimar a pontinha e pronto, o trabalho tá pronto. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês fizerem, manda a foto pra mim lá no Insta, porque eu amo ver a foto de vocês, gente. Olha que lindo que ficou! Um beijo, tchau e até a próxima!